A parte nova do cemitério, inacabada, voltou a ser discutido na sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira. Tudo isso partiu a partir de uma indicação da vereadora Ana Mondini, e foi com ela que eu conversei sobre essa indicação. Foi discutido bem isso aqui hoje na sessão, tivemos aí uma comoção em redes sociais, mas cobrando a atitude do gestor para que sejam feitos lá os túmulos, seja feita a parte de alvenaria, para que possam ser feitas jazidas, feitos os túmulos decentes. Chega a ser um pedido misericordioso ao prefeito, para que ele faça, termine as obras, para as pessoas terem um descanso eterno, com mais dignidade, onde a família possa ir visitar. Você vê, Beto, agora nós vamos chegar ao mês de maio, parece que não, mas está pertinho. Quantas mães nós temos ali? Como que se faz uma visita no local daquele? Então eu fiz uma indicação solicitando ao prefeito para que termine a obra. E também nessa semana já está sendo feito um requerimento para saber se veio, se foi investido o verbo no governo passado, se o dinheiro, o que foi feito, se foi feito compra de material, quem recebeu. Então eu vou bem a fundo nos requerimentos. E também solicitar do governo atual o que ele vai estar fazendo. O vereador Davison falou alguma coisa aqui sobre uma licitação para terminar, mas eu quero ouvir isso do governo, realmente saber o que vai ser feito. Do jeito que está, não dá para continuar. Aquilo ali é humilhante para os familiares, para qualquer um que passe ali, Beto. Então temos que ter um olhar, sim, misericordioso com os nossos mortos e com os familiares. Porque não é fácil você perder um ente querido e não conseguir dar, fazer o túmulo acabar. Ter dignidade ao morto. Então eu estarei cobrando realmente isso e será feito um requerimento na próxima semana, que eu e o Paulo estará executando. Bem, e para a resposta da indicação da vereadora Ana Mondini, nós viemos conversar com o Mineiro nesta terça-feira pela manhã. Para saber, Mineiro, é público notório, né? Lá realmente precisa de um acabamento, né? Do jeito que está, não pode continuar. Quais os planos que a Prefeitura tem, que o seu departamento tem, em relação a essa parte nova do cemitério citado pela vereadora? Bom dia, Beto. É o seguinte, desde 4 de janeiro, quando nós assumimos, não faltou mais material no cemitério. Isso, os relatos que vinha faltando material há 3 anos, a primeira providência que eu tomei junto com o Prefeito Adalto foi de não faltar material. E o Prefeito tem sempre pedido, Mineiro, não deixa faltar material no cemitério. Por determinação do Prefeito Adalto, o engenheiro Azor está preparando uma licitação para que o Adão possa ir cuidando dos enterros e a outra empresa vem dando acabamento nos túmulos. É esse o norte que a gente está tentando tratar o cemitério, com responsabilidade. Bem, Mineiro, há muito tempo que esse cemitério, essa parte nova, por exemplo, não recebe o tratamento que merece, né? Porque ali cada um tem seu ente querido, sepultado, né? Do jeito que está, não pode ficar. Essa divisão, uma equipe da Prefeitura fazendo, cuidando do enterro e uma empresa cuidando, a licitação demora, né? Quanto tempo você acha que esse trabalho pode ter início no cemitério? Em torno de um mês, um mês e pouco, tá? Eu acredito que para final de abril, a gente já deve estar com essa licitação pronta para a gente começar a trabalhar. E aí a gente vai trabalhando e terminando aquilo que já está pronto lá, que já está enterrado. E o Adão vai continuando os enterros e também já dando acabamento naquilo que já está enterrando. Então a gente vai fazer dois trabalhos no mesmo tempo. O ponto é, até o final do ano, a gente quer aquele cemitério em ordem, como sempre foi na administração do Prefeito Adalto. E aí a gente vai falar que já está escrito no mesmo. Obrigado.